A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou o terceiro levantamento da safra de grãos 2015-2016. A soja apresentou o maior crescimento absoluto, com estimativa de 6 milhões e 200 mil toneladas. A área e a produtividade dessa cultura também refletem um aumento de 6,5% na produção total do país. O estudo indica ainda que a produção estimada para essa safra é de 211 milhões de toneladas. Esse resultado representa um aumento na produção de 3 milhões e 200 mil toneladas em relação à safra anterior. O levantamento completo você encontra na página da Conab na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles.